e para lá mais um cover desta vez o cover é do T-Rex está tudo bem espero que gostem eu vou vou e é é o que quer se torna o torno de novo fácil de novo space baby e é e ela boa vai be fera quer mais uma bola pega o que quiseres mãe pede o que faltava está na pega eu já disse tá tudo bem short tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem e é o ela é boa vai be fera quer mais uma bola pega diz que é só mandar location já disse tá tudo bem short tá tudo bem tá tudo bem tá tá tudo bem wow wow tá tudo bem wow wow ela disse wow onde estás por trás do coração wow é onde as coisas preciosas estão wow eu sei que a vida é sempre o mesmo bilho estou de lado por lá na frente com um monarque disse disse baby eu não uso fila wow yeah coração no meu peito e na minha triber pergunta se eu tenho em mim isso quem acha que o meu meu que eu preciso disso bem checa o brilho bem tu vês big bem chile o every day tipo b day no to b day na brincadeira já gastaste mais do que suí baby eles não são fortes bem nós tivemos um do mundo distorce bem essa nuvem no pé não é reforço bem essa nuvem no pé não é reforço bem eu escrevi meus desejos num blog bem eu percebi na tua história os te esforços bem eu pedi para não is e não foste bem as melhores companhias parecem o mundo e ela o vibe fera é mais uma bala pega o que desejo não me pede o que faltava vou estar na bag eu já te disse tá tudo bem short tá tudo bem 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 yeah oh ela é boa vibe fera quer mais uma bala pega diz que é só mandar o gang diz que é só mandar location já disse tá tudo bem short tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem wow wow tá tudo bem wow wow podem ir os mais pensamentos podem ir toma venda cita rolinho vê se a Pepsi vira roli baby pensa um pouco o teu ex era só fogo de força ela é linda de chanel no ombro se ela passa poesia e move-se bitas a ver se vai não trava porque as memórias voltam a night eu já lhe disse as para trás oh dá o tempo que o tempo faz gás é só subir o nosso speed bem não lhe ligues bem poucos sons que os fazem muitos que dizem falar é tão barato que é quase free baby sem o transporte bem nós tivemos um no mundo distorce bem essa nuvem no pé no airforce bem essa nuvem no pé no airforce bem hoje eu vi alguns deuses no blog bem vida de firma tipo de força forte bem vi brindos e vistos no copo bem as melhores companhias este é o teu brilho eu vi fera queres mais uma bola pega o que quiseres mami pede que os alvos estão na pega eu já te disse tá tudo bem 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 King Rex Espero que tenham gostado Para mais um cover Subscreva o meu canal Deia like Até o próximo cover